Que é bom, se repete! Dia 7 de outubro, vote certo! É Zé da Folha para prefeito! É 15! Vamos mostrar a força que o povo tem! Eu voto 15, meu voto é consciente Eu luto pelo melhor da nossa gente Eu voto em Zé, Zé da Folha é do bem Vamos mostrar a força que o povo tem! Gente da gente, tem humildade Conhece mais do que ninguém, nossa cidade Eu voto certo, vote você também Vamos mostrar a força que o povo tem! Venha votar no 15, eu voto no 15 Vote no 15, eu voto no 15